Estamos aqui novamente. Vocês se lembram desse molde que eu tirei para fazer aquela bonequinha? Vocês se lembram, né? Aí coloquei no papelão, fiz o molde, levei o tecido, que pode ser com tecido algodão cru, eu fiz com malho, fiz com algodão cru, com tecido que você tem em casa. E fiz esse bonequinho aqui, que se transforma, né? Ou um bonequinho, fiz um bonequinho, a pedido de muitos, e com o mesmo molde, e com o mesmo tamaninho, com o mesmo enchimento, vou fazer hoje uma bonequinha, que vai ser essa bonequinha, eu fiz esse bonequinho aqui, vocês se lembram, né? Daquele bonequinho, bonequinho sapequinho, né? Aí hoje eu fiz, vamos fazer essa bonequinha aqui, olha, bonequinha mimosa, olha que gracinha que ela é, toda de calcinha, vestidinho, tá vendo? Lacinho, olha, toda assim. Então vamos lá os detalhes dela, vamos lá para aprender? Eu peguei esse tricoline aqui, ou qualquer tecido que você tem em casa, peguei 80 centímetros de largura por 12, por 12 de comprimento, olha, ok? Então o que nós vamos fazer? Vou mostrar logo para vocês o que eu vou fazer, para não ficar enrolando muito o vídeo. Então o que nós vamos fazer? Eu vou levar a máquina, eu vou fazer assim, olha, aqui dá o direito do tecido, eu já faço a barrinha aqui, virando para cima, para o direito, olha, eu faço assim, de meio centímetro, mais ou menos assim, aí o que eu faço? Eu pego, pego essa rendinha aqui, vou colocar a rendinha, olha, coloco a rendinha aqui, já assim, olha, vou colocar a rendinha assim e venho com o meu viés branco, vai ficar mais bonitinho, né? Aqui mesmo na hora que eu viro aqui assim, olha, já vou pregando o viésinho para dar o acabamento. Olha como que ela fica bonitinha assim, olha, a rendinha e o viésinho em cima da rendinha, estão vendo aí? Aí faz duas costurinhas no viésinho, né? Em cima e embaixo aqui, para ficar bem presinho, para o avesso ficar limpinho o avesso. Aí o que nós fazemos? Depois que nós colocamos aqui a rendinha e o viés, nós colocamos aqui, olha, costuramos aqui, costuramos aqui também o avesso, olha, damos uma costurinha para fechar os 80 centímetros de comprimento, nós vamos fechar aqui, ok? Vou levar a máquina e já com uma costurinha já aqui também, olha, na parte de cima, uma costurinha de um centímetro mais ou menos na parte de cima, na parte de baixo vocês entenderam, né? O viésinho com a rendinha, dando acabamentozinho na bainha. Fechamos ao lado e na parte de cima, viramos para dentro com um centímetro mais ou menos assim, olha, na parte de dentro. Então vamos levar a máquina e já trago, já pronto para vocês verem, para adiantar bem o passo, o passo a passo, ok? Vamos lá. Já levamos a máquina, como eu falei com vocês, ó, fechadinha do lado, fechadinha aqui para dentro, aqui em cima. Fiz até com acabamentozinho de zigue-zague, mas você pode fazer a mão também. Ela pode ser feita toda a mão e vamos desvirar, olha. Ela fica dessa forma aqui, olha. Tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Nós fechamos aqui, vamos medir aqui certinho o meio, ela vai ficar aqui para trás, a costura vai ficar para trás, onde nós vamos passar um fio aqui. Ou você passa um elásticozinho, um fio, ou até a linha 10 mesmo serve, que não tem problema que depois não vai aparecer. Então, olha, esse um centímetro que eu deixei aqui na parte de cima, que vocês estão vendo aí, olha, vai ficar para trás aqui, olha. O fechamento vai ficar para trás, onde eu fechei o ponto. Eu peguei essa agulha aqui, que não tem ponta, e empanhei o fio encerado, olha, e vou passar aqui por dentro. Poderia ser também uma fitinha. Ah, esquecendo de falar antes disso. Dobramos, viramos ao meio, vamos dobrá-la aqui, olha. Certinho aqui ao meio, olha. Damos duas dobras aqui, olha. Na costura, assim. E viemos aqui, e damos um piquezinho aqui. É onde nós vamos passar, e nós vamos, e vou mostrar para vocês, olha, dá um piquezinho de uns três centímetros, mais ou menos. Olha, piquezinho aqui. Nós vamos passar a linha aqui, não tem problema não, o fio encerado aqui. Olha, desse piquezinho aqui, de um lado e do outro. Vocês vão ver só aqui. Então, vamos entrar aqui, aonde nós deixamos abertinho aqui, olha. E vamos passar todinho o fio aqui, olha. Vamos passar aonde nós cortamos, tem problema não, olha. Se você fizer maiorzinho, você passa com a fitinha também. O que você quiser passar aí, você passa, ok? Olha, vai passando aqui, aonde nós abrimos dos lados. Que isso aqui vai ser onde vai entrar o bracinho dela. Estamos passando na segunda aberturazinha do lado, olha. E vamos chegar aqui, aonde nós entramos. Que foi o encontro daquelas duas costuras, né? Olha. O fio encerado, eu botei um fio encerado, como você poderia botar o que você tivesse aí. Como que nós vamos fazer agora? Vou pegar a bonequinha para mostrar. Então, vamos pegar a bonequinha, que ela agora vai ser uma bonequinha. Aonde nós abrimos aqui ao lado, olha. Essas aberturazinhas aqui ao lado, aqui, olha. Nós passamos o bracinho dela aqui, olha. Não tem problema assim não, olha. Tá vendo? Vamos passar o outro bracinho aqui no outro lado aqui. Na aberturazinha aqui, tá aqui. Esse vestidinho é o vestidinho mais fácil. Você pode fazer em qualquer tipo de boneca. Aquelas bonecas grandonas, com aquelas botinhas, que eu faço também aquelas bonecas. São bem difíceis de fazer, mas essa boneca é mais fácil. E esse vestidinho é o vestidinho mais fácil que tem para fazer, olha. Aqui ficou aqui no bracinho dela, que não vai soltar de um lado e do outro, olha. Estão vendo aqui? E vamos amarrar aqui. Fizemos uma amarradinha aqui, que vai ficar para trás, tá vendo aqui? Agora vamos colocar a calcinha na boneca. Eu fiz essa calcinha aqui com aquele shortinho que eu ensinei para vocês. Então, vamos lá colocar a calcinha na boneca aqui. Olha. Vamos colocar aqui. Essa aqui eu fiz, olha. Fiz uma amarradinha assim, olha. Fiz de citinha, amarradinha do lado, olha. Tá vendo? Fiz um puxadinho e vou ensinar para vocês. Nós vestimos a calcinha na bonequinha. Então, o que nós vamos fazer? Aqui na frente aqui, da bonequinha, nós vamos alinhavar todinha em volta dela, que nós vamos prender aqui. Depois de alinhavadinha, eu vou mostrar para vocês. Vou voltar nela todinha. Nós chegamos aqui, olha. Tá vendo? Agora nós vamos franzir, olha. Puxa as duas partes da calcinha e amarra aqui na cintura, olha. Isso aqui é linha 10, que eu estou amarrando. E deu um nozinho aqui, olha, para fechar. Vai ficar bem firmezinha. E vamos dar um pontinho aqui, poder ficar firmezinho. Porque essa bonequinha é aquela bonequinha que eu falei com vocês. É para dar para a criança brincar e não ter nada para machucar, nada para soltar, nem quebrar. Ok? Vamos lá. Aqui nós demos um pontinho na frente e nas costas da bonequinha, para poder não soltar. Aí nós vamos puxar para cima, assim, um pouco, olha, para ficar fofinha. E vamos alinhavar aqui também a calcinha, olha, para ficar franzidinha. Com a linha 10 mesmo, olha, vai franzindo assim, olha, para ficar fofinha aqui, olha, franzidinha aqui, fofinha aqui. Olha, gente, como nós franzimos aqui e pregamos aqui, olha, para ficar presinha aqui, olha, está vendo? Demos um alinhavozinho e depois nós vamos amarrar uma fitinha aqui. Agora vamos fazendo a outra perninha aqui e já mostro para vocês. Super simples. Você franzi, gente, olha, dá um alinhavinho aqui, isso que eu quero mostrar para vocês, olha. Agora que você prega aqui, olha, depois que franziu, que você puxou, dá um pontinho aqui, para poder não soltar. Até aí entenderam, né? Vamos lá. Agora pegamos uma fitinha fininha, mais ou menos, e amarramos aqui, olha, e damos um lacinho aqui do lado aqui, olha. Eu escolhi bezezinha clarinha por causa da cor da roupa, né, por causa de ser um marronzinho com um poazinho, um poazinho, um morronzinho, né? Então, gente, que já está amarradinha com a fitinha aqui do lado aqui, se você quiser botar um lacinho, bota. Mas só deu amarradinho, eu gosto dela só amarradinha assim, está vendo? Já está a calcinha da boneca e o vestidinho. E agora o babadinho que tem aqui em cima aqui, como que nós vamos fazer esse babadinho aqui? Super simples, vamos lá para aprender. Para o babadinho eu peguei um tecido de 60, olha, 60 centímetros, 60 centímetros por 8, está vendo? Aí você dá a dobrinha e prega a rendinha ou bordado mesmo, que vocês tiverem. Eu gosto sempre de uma rendinha, uma coisinha que fica engraçadinha. Ela pode ser feita, linhavado à mão, aqui, com a linha, ou eu fiz direto na máquina. Fiz aqueles dois puxadinhos aqui, olha, fiz o alinhavozinho, olha, fiz duas carreirinhas para não arrebentar. E vamos puxar o alinhavo. Gente, então puxamos aqui o alinhavo, olha, fiz duas carreirinhas de alinhavo na máquina. Puxei, você deixa no tamanho que você quer. Antes, fica um pedaço de setinha. Para não desfiar, eu passei o isqueiro, olha, para não ficar desfiando aqui na hora que nós puxarmos aqui o alinhavo. E vamos colocar aqui, olha, fica por cima dos bracinhos aqui, amarrar no pescoço da boneca. Olha como ela fica linda, está vendo? Vocês poderiam fazer com tecido que vocês tenham aí, está vendo? Eu fiz com setinha, porque eu tenho muito setinha aqui em casa, ok? Vamos lá. Gente, então, aqui, olha, os bracinhos, os babadinhos. Vocês já viram que eu gosto bastante de babadinho. Olha, já puxamos o franzido, já colamos aqui atrás com a cola quente, um encontro aqui um com o outro. Fechamos, no caso, amarramos a linha aqui, né, do alinhavo, né, que nós fizemos, do franzido, e já colamos aqui com a cola quente. Poderia ser cola de silicone fria também. Está todo coladinho já. Agora vamos para o cabelinho da boneca, ok? Vamos lá. Gente, o cabelinho, é aquele cabelinho comum igual o do outrozinho. Dez voltinhas e um lacinho no meio, ó, três dedinhos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cortamos e apanhamos um pedacinho da linha e damos um nozinho aqui, olha, damos a voltinha assim e amarramos aqui. É aquele mesmo cabelinho do bonequinho, vou fazer igual. Olha, não tem mistério. Apesar de que também o cabelinho fica por conta de vocês, né? Vocês façam aí da maneira que vocês acharem melhor. Então já enrolamos 15 lacinhos desse, agora nós vamos cortá-lo. Um a um, olha. Vamos cortar para começar a prender o cabelinho. Está vendo? Fiz 15 lacinhos desse. E vamos cortar um a um para começar a colar. Então, gente, vamos começar a colocar aqui, olha, no alto do cabelo. Depois vamos colocando assim e depois nós vamos retocar, né? Vamos endireitar. Vamos colar todinho aqui em volta dela, todinho. Já colocamos, ó, de uma ponta a outra, na frente toda. Não tem problema não que depois nós vamos endireitar todinho. Agora vamos colocar nas costas, por trás da cabeça aqui, ok? Vamos lá. Já mostro para vocês. Já colocamos, ó, na frente, né? Agora nós vamos dar um acabamento na franjinha. Colamos toda a cabeça por trás, está vendo? Agora nós vamos cortá-la para poder endireitar, olha. Vamos picotar agora, sim, para endireitar o cabelinho dela, para ficar do jeito. Arrumar o cabelinho, né? Os fiapinhos de lã que ficam. Nós vamos acertar todinho, ok? Então, gente, já acertamos o cabelinho dela todinho, olha. Está vendo? De um lado, do outro. Está vendo? A frente. Agora nós vamos... Ó, amarramos uma fitinha aqui no acabamento do babado. Agora vamos colocar esse fuchiquinho aqui, como se fosse um botãozinho aqui. Vou colocar aqui e um lacinho na cabecinha dela. Já mostro para vocês. Então, gente, está praticamente prontinho a nossa bonequinha, olha. Botei um lacinho no alto do cabelo, o fuchiquinho aqui com detalhezinho, lacinho. Agora vamos fazer os olhinhos, que é o mais simples que tem. Vou fazer e vou mostrar para vocês. Aquele olhinho simplesinho que eu faço, ok? Já fizemos o olhinho, a boquinha, já botamos o pontinho de luz. Agora, ó, o pontinho do palitinho, vamos colocar o pontinho de luz no outro olhinho. Super simples. Olha, muito simples, não é? Está vendo? Bem de pertinho, os vestidinhos e vamos lá. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa simples proposta que eu fiz hoje para vocês. Essa bonequinha é super simples. Olha, minhas bonequinhas. Uma lourinha e a outra moreninha. Está vendo? Fiz o menininho que eu mostrei para vocês tudo com o mesmo molde, está vendo? O mesmo molde, fiz o menininho e fiz as menininhas, está vendo? Super simples. Olha, minhas bonequinhas do potinho de maionese. Vou guardar cotonete aí. Fiz várias bonequinhas. Bonequinha. A bonequinha caipira, que eu mostrei para vocês. Olha, várias bonequinhas. Vocês curtam lá. Um beijo para todos vocês. Um beijo para a Vânia Inês. Para a Inês Vânia, aliás. Rita, que está com depressão. Sai da depressão, Rita. Vamos fazer bonequinha. Inês hoje me perguntou como que eu arranjo tanta... Sou tão habilidosa e vendo tanta moda assim. Criatividade. Mas Deus que nos dá a sabedoria. E Deus que nos dá essa criatividade que nós temos a cada dia que passa. Amanhece o dia inventando o que eu vou fazer. Então, Deus fala para mim o que eu tenho que fazer. E só coisa simples, só coisa fácil que eu vou ensinar para vocês. Ok? Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E abraço demais para todo mundo que me elogia, que me dá carinho. Manda muito carinho para mim todos os dias. Um beijo para todos vocês. Se eu for falar o nome de todos aqui. As pessoas que trabalham em ONG, que aproveitem esse trabalho que eu faço. Que mandam para mim. Que fez igual as minhas. Entendeu? Que Deus abençoe todos. Todos que mandam um abraço para mim. Entenderam? Que Deus... Fiquem todos com Deus. Que Deus... Até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Ok? Curtam lá. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.